Beleza galera, agora sim com o rifle já totalmente recarregado, entrem aqui, vai dar uma cutscene, como sempre eu vou pulá-la, galera, claro, já tá mais do que a mostra que o ponto fraco dele dá um olho, o problema é acertar um olho, ele não para quieto, mas não tem problema, ai, quando aparecer o comando, apertem rapidamente, é outra coisa galera, esse na minha opinião é o boss mais difícil, porque quando ele abrir a boca é deixei estar, meu Deus, você sai correndo, porque senão realmente resiste, eles virão comer vocês, literalmente, e com um único golpe daquele, ele consegue matar a gente, então, por isso ele acaba se tornando mais difícil. Apertam o comando novamente, tomando sempre cuidado, agora sim, acerta o olho dele, ele abriu a capsa, onde é que o pequeno Salazar está, vamos lá, equipe é o Rocket Launcher, ai Jesus, tá louco, galera, realmente tomamos cuidado com isso, coloquei no rumo e acabou, aqui vai ter diversos itens, a galera, só para reforçar a ideia de que o Brasil é mal visto lá fora, é, depois vocês dão uma olhada lá no site da Red Bull, o que que eles tinham dito sobre o Brasil e tal, falando da Red Bull, eles colocaram algumas frases, passou até não, em alguma coisa esportiva da Record, eu não sou muito fissurado em televisão, ou vídeo relance, mas a Red Bull falando mal do Brasil e tal, humilhando, velho, pro mundo inteiro, cara, foi, depois vocês dão uma pesquisada, dão uma olhada nisso aí, vocês vão entender o que que eu tô falando, quebra em todos os bairros aqui embaixo, vai ter diversos e diversos itens, galera, esse boss deixa pra gente uma quantia miserável de 50 mil, na minha opinião é muito pouco, mas muito pouco mesmo, tinha que deixar um pouquinho a mais, levando em consideração que para comprar as armas infinitas, é mais ou menos um milhão, mais ou menos não, é um milhão, então, fica bem difícil isso, vem pra cá, subam as escadas, não deixem de pegar o dinheiro dele, e abram a porta. Nesse momento do game, galera, vocês podem ficar despreocupados, andar sem arma mesmo, é, que não vai vender um ganado, desçam por aqui, quebrem esses dois barris, toda vez eu me lasco, porque tem uma cobre, meu, eu sempre esqueço dela, mas não tem problema, nem vou tentar matar ela, e, deixa eu ver, utilizem o elevador, só usar um ovo aqui, Descendo aqui, a gente vai chegar em uma nova área, que o mercante vai estar à nossa espera, tumem todas as suas armas, claro, quem realmente quiser, tem como sim, terminar o game sem tomar nenhuma arma, peguem todos os itens, aqui vai ter mais um barril, aqui tem uma máquina de escrever, despreze ela, não há necessidade, vai dar um end of chapter agora, vai penne-up, é de Nive, outro novo exclusivo dela, vai ficar com 6.5 de potência, realmente é muito forte, é praticamente uma shotgun, concentrada em apenas um tiro, é bem cabeloso mesmo, a Ada vai aparecer, vai dar carona pra gente, eu vou pular as cutscenes, beleza galera, agora sim a gente chegou, na minha opinião, a parte mais fodástica do game, mais difícil, mas não tem problema, a gente vai conseguir passá-la facilmente, e, correndo pra cá, por enquanto não precisa equipar nenhuma arma, por enquanto, só lembrando que sim, sem armas o Leon corre bem mais rápido, ou equipado uma granada, ou uma handgun mesmo, subam aqui, aqui vai ter sempre um esmeralda, e um outro item aleatório, espero que o meu ensaie uma erva, mas acredito que não saiba, porque eu já tenho muitas, o dinheiro e a esmeralda, lembrando que a esmeralda vale 3 mil, o perfect blue vale 2 mil e 500, e as spines vale 2 mil, agora sim, equipem a red nine, dobrem, aqui é a esquerda, vocês não estão ficando louco, o esturvo, o macaco, chegou, para aturmentar a gente, help, aqui galera, a gente vai ser apresentado, a um novo amiguinho, o nome dele é JJ, não sei o que significa, essa abreviação, mas ele é bem chato, deixa eu ver, uma boa arma para matá-lo, realmente é a, broken butterfly, mas eu vou tentar matá-lo com rifle, deixa eu ver se consigo, espero ele para lá de atirar, caso ele chegue muito perto, galera, por favor, equipe é striker, ai, droga, galera, vocês tem que, realmente acertarem a cabeça do safado, porque senão, as coisas vão ficar um pouco específicas, ao maldito, vamos lá, por favor, também não fiquem com sangue, amarelo, ou vermelho, ou qualquer coisa do tipo, sempre tentem ficar com ele, o mais cheio possível, af, maldito, sempre tentando acertar, a cabeça dele, e assim, ai, ao, mais um cheio dele morre, já é, ele vai deixar uma pequena contingir para a gente, e uma olhada, opa, 15 mil, um bom dinheiro, vem correndo para cá, não precisa matar nenhum inimigo, suba aqui as escadas, e acione o painel do lado esquerdo, acionando o painel de meia-volta, desçam as escadas novamente, tem um pouquinho para a direita, vai sair esses animais, e não precisa matá-los tão bem, é perca de tempo, e é bem provável deles acertarem vocês, utilizem aqui o refletor, coloquem mais ou menos no rumo do outro, beleza, pulem aqui embaixo, só atrás desses caminhos aqui, não precisa matar, como já dito, entrei aqui nessa outra casinha, nessas ruínas aqui, será que que é isso? aqui vai ter uma munição de Magnum, sempre essa aqui, peguem né, para pelo menos vender galera, que vale muita grana, coloquem daqui no rumo, e está feito, pulem aqui embaixo, agora galera, só sai correndo mesmo, tranquilo essa parte, virem aqui, pulem essa barricada, pega a munição de Striker, aliás, de Shotgun, não me perdoem, acho que no modo profissional, essa pedra cai em cima da gente, não me recordo, quebrem aqui, uma ervinha, dinheiro muito bom, ali tem aquele aleatório, e agora, subam aqui as escadas, e deixem esses carinhas também, conversando sozinhos, não vale a pena mesmo, galera matá-los, perca de tempo total, vou matar esse cara, só para o lagarto ser estranho, beleza, já é Elvis, não deixando nenhum item, um safado, pensei que ia ser moleza, ganhar um itemzinho dele, mas infelizmente não deu, pulem aqui para desse lado, pulem aqui dentro, pega essa munição de, rifle, venham aqui para a direita, o cara vai sair correndo, vai ter alguns carinhas de bazuca, galera, dinamite, etc, então vocês, tomem bastante cuidado com isso, eu fiz a missão meio que suicida, vocês tomem um pouquinho, lá vai ter cuidado, dei um tiro nessa carroça, vai sair matando a galera, até ali embaixo, acionem aqui o painel, então é isso aí galera, muito obrigado por assistirem, depois a gente se vê, não deixem de avaliar, comentar e adicionar os favoritos, claro, quem realmente gostou, então, beijo, abraço, pertinhoão, pega a diana na bunda, tapinha na cabeça, e as palavrissas, tá luego, fui isso, hehehe, thank you, what are you selling, is that, thank you, is that, thank you, is that, is that, come back anytime,